É interessante que prova, também estratégia, eu levo em consideração, não é só estudar a competência, eu levo em consideração a prova CESP. Certo ou errado? Sim, com certeza, total. Você tem três opções, certo ou errado, deixa em branco. Total. Não, tinha inclusive, eu não lembro agora de cabeça, mas tinha umas estratégias para você fazer prova do CESP, que você era basicamente assim, você procurava erros na prova, porque você achar erros é muito mais fácil do que você achar um acerto. Você deu um erro aqui, aí erro está errado, acabou, você elimina do que você... Porque acerta, às vezes você tem que... Então tinha uma, as provas do CESP, eu não sei hoje como está, mas isso antes era assim, que era mais ou menos 50 acertos, 50 errados, antes do garbalhido pré-eliminar. Então se você acertar, se você achar 50 erros, você marcava todas as acertas, você não precisava nem ler. Você passava em primeiro lugar. Porque, é claro que isso é um cenário... Só que você tem que ter certeza, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema, então você tem que ter um conhecimento. Mas eu fiz simulados usando essa estratégia, na época, e fazendo normal a prova como eu faria. Eu ganhei um pouco mais de pontuação fazendo essa estratégia. Prova CESP, você chegou a fazer simulado? Prova CESP, cheguei... Não, é simulado. Sim. Eu simulei... E você foi bem? Fui melhor, assim, eu fui melhor comparando a pontuação do que como eu fazia a prova normal. Assim, às vezes deixava um outro em branco, entendeu? Então assim, era uma estratégia plausível de ser utilizada na época. Eu já passei em prova CESP, já foi aprovado em prova CESP, sem saber nada, por exemplo, de exatas, estatística. Aham. Deixei em branco. Só que as outras matérias, cara, eu dominei. É, então... Você entendeu? Por exemplo, um caso da Receita Federal, né? Acho que a maioria dos anos, assim, cai questão de estatística inferencial, né? É uma matéria complicada, para quem não é de exatas, é uma matéria difícil. Só que, por exemplo, eu conheci gente que passou na Receita que nem olhou, nem sabe o que é estatística. É uma matéria muito grande, custo-benefício baixo. É claro que quando você está num nível mais de excelência, vale a pena você dar um... Mas você não pode ficar gastando muito tempo nesse tipo de matéria, porque é uma matéria muito extensa, pesa pouco e é difícil. Então assim, muita gente vai errar. Então se a maioria está errando, não tem problema se você der a errar, você tem que acertar o que todo mundo vai acertar e mais um pouquinho ali para fazer o diferencial. E é aquilo de você saber onde você se garante, né? Total. Eu acho que o mais importante até do concurso é a pessoa se conhecer. Ela tem que saber quais são os pontos fortes dela, como eu vou estudar. Não adianta, eu acho que essa coisa de você se conhecer é muito importante. Qual método que eu vou estudar, como eu vou estudar, entendeu? E isso para mim é muito importante para a aprovação.